Garantir o direito à saúde, educação, renda e, acima de tudo, dignidade para quem mais precisa. Com esse objetivo, foi criado o Bolsa Família, que completou 10 anos em outubro deste ano. Hoje o programa atende cerca de 14 milhões de famílias e ajudou a tirar 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Esta é a cidade de Propriá, em Sergipe, que fica à beira do Rio São Francisco, no Agreste do Estado. Aqui mora a Natália, catadora de materiais recicláveis. Com renda mensal familiar de menos de 300 reais, ela é uma das beneficiárias do Bolsa Família. Depois que o Bolsa Família chegou, mudou tudo para mim. Ajudou a pagar minha água, minha luz, meu remédio que eu estou tomando. Um estudo recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que cada um real investido no programa tem efeito multiplicador e se reverte em dois reais e quarenta centavos do consumo das famílias. Compre um bolinho, faço um bolinho em casa, diminui mais, põe mais salada, uns ovinhos que é bom, né, que é para o sangue, para fortalecer, né. Além de complementar a renda de milhões de famílias e ajudar a combater a extrema pobreza, o Bolsa Família também ajuda o país a movimentar a economia, ou seja, gerar renda e emprego. Eles compram direitinho, né, quando recebe dia 1º, dia 2, aí já vem, me paga direitinho. Essas são algumas das milhares de histórias de quem recebe Bolsa Família que comemora 10 anos. Atualmente, o programa atende a 13 milhões e 800 mil famílias e já retirou 36 milhões de pessoas da miséria. Temos dados, estatísticas, estudos, evidências científicas robustas, nacionais e internacionais que sepultam os mitos, os preconceitos e comprovam os benefícios do Bolsa Família na vida da população pobre e de todo o Brasil. Os pequenos também são alvo do programa. Em todo o país, são 15 milhões de crianças e de famílias que recebem um benefício que estão em sala de aula e têm a frequência escolar acompanhada pelo programa. E de acordo com o Censo Escolar da Educação Básica, os estudantes do Bolsa Família têm desempenho escolar melhor e menor taxa de abandono. No ensino médio, a taxa de aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. Já o de abandono é de 7,1% ante 10,8% da média nacional. No ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família passou de 80,5% em 2008 para 83,9% em 2011. E a taxa de abandono é de 2,9%, enquanto a média nacional fica em 3,2%. Pela primeira vez você tem um indicador educacional dos mais pobres que é melhor do que a média. Os beneficiários do Bolsa Família também assumem o compromisso de manter a vacinação das crianças em dia. Ações e incentivos como esses vêm ajudando a reduzir a mortalidade entre as crianças, sobretudo nas regiões mais pobres. Em municípios em que a cobertura do Bolsa Família é consolidada, ou seja, ela é alta e ela já é alta durante bastante tempo, você tem uma redução de praticamente 20% na mortalidade infantil. Como principal eixo do Plano Brasil Sem Miséria lançado em 2011, o Bolsa Família também procura pessoas que ainda vivem com menos de R$ 70,00 por mês. O Bolsa Família vai existir enquanto houver uma só família pobre neste país. O Bolsa Família mostra que o Brasil tem um grande futuro e esse futuro significa necessariamente para ser grande, para ser grande, um futuro com menos pobreza e menos desigualdade. E para quem? Para todo o povo brasileiro. Só assim o Brasil será um país grande e vitorioso. Mudou tudo, tudo, tudo. Mudou em alimentação, mudou em roupa, mudou em calçado, mudou em tudo, em tudo, em tudo. Na minha casa, na minha cozinha, nas minhas panelinhas, cada coisa que eu tenho tem um pedacinho do Bolsa Família, que eu consegui multiplicar e que outras pessoas também fizessem a mesma coisa, não se acomodasse, porque o cartão Bolsa Família é como uma injeção em uma pessoa quando está doente que toma a injeção certa.